Eu estou meditando com você, querido ouvinte, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. E a gente está falando sobre uma parábola. Uma parábola é uma história contada por Jesus. A gente está meditando na parábola da viúva persistente. Que viúva? Por que ela era persistente, Clarícia? A Bíblia fala que ela tinha uma causa a ser resolvida. Que causa? Não existe. A Bíblia não conta que causa era essa, tá? Mas ela tinha uma causa. É registrado que a causa era justa. E ela precisava que o juiz julgasse a causa dela. Só que o juiz não estava muito interessado em julgar a causa dela. E a Bíblia me conta que ela não desistia. Ela batia na porta. Ela insistia. Ela ia ter com ele onde ele estava. Ela ficava atrás. Ela sabia que ela precisava que aquela causa fosse resolvida. Ela tinha essa convicção. Eu preciso desse negócio. Então, eu vou ficar lá no pezinho do juiz. Onde é que o juiz está? Está em tal canto. Vai atrás dele. Onde é que o juiz está? Está na casa dele. Eu vou lá na casa dele. Onde é que o juiz está? Está lá no tribunal. Vou lá. Onde ele estiver, eu vou. E eu vou ficar lá atrás dele para que ele resolva a minha causa. Jesus continuou contando a história. Ele disse, olha, a viúva, ela ficava o tempo todo questionando o juiz. Ficava o tempo todo chamando o juiz para que ele a atendesse. Mas só que ele não temia a Deus. E ele não se importava, não respeitava o ser humano. Ele não tinha amor no coração, esse juiz. Eu imagino que coisa linda, né? Imagino Jesus assim reunido, um monte de gente ouvindo o que Jesus estava falando. E ele contando aqui as histórias que ele gostava de contar. E nessa história aqui, ele finaliza dizendo, olha, chegou uma hora que o juiz ficou abusado e disse assim, olha, para onde eu vou essa mulher está atrás? Eu não estou aguentando essa importunação. Eu acho que ela não vai parar nunca com esse negócio. Ela vai ficar insistindo até eu resolver, porque pelo que me parece, ela é convicta, ela é determinada. Então, eu que nem temo aos homens e nem tenho a mão no coração e muito menos temo a Deus, eu vou resolver esse negócio só para essa mulher parar de me molestar. Eu vou fazer justiça a ela para que ela não volte amanhã e continue nessa agonia me importunando. Aí Jesus finaliza aqui essa história dizendo assim, olha, se esse juiz ímpio, se esse juiz que não teme a Deus nem respeita o homem, ele atendeu a causa desta viúva, quanto mais a Deus, quanto mais o Deus que você serve, quanto mais o Deus de toda justiça. Será que ele não vai fazer justiça aos seus escolhidos? O Deus que é amor, o Deus que é justo, o Deus que me ama, o Deus que sabe as minhas necessidades. Será que Deus será injusto com você? É a pergunta que Jesus está fazendo aqui para você nessa manhã. Será que Deus será injusto com você, que clama a ele de dia e de noite? Será que uma hora ele não vai atender a tua situação? Será que uma hora ele não vai resolver o que você está pedindo? Será que uma hora ele não vai se levantar e dizer assim, eu vou resolver a causa de Clarissa? Eu vou resolver a causa de Gleice? Eu vou resolver a causa de Elisângela? Eu vou resolver a causa de Neide? Será? Será que Deus um dia não vai se levantar e vai dizer assim, hoje é o dia de fazer o que ela está pedindo? Aleluia! E aí eu acho interessante que ele pega um juiz injusto. Para você entender que até quem é injusto, chega uma hora que resolve o problema de quem está lá batendo na porta. Quanto mais Deus que é amor, louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que Jesus conta essa história aqui com o propósito de mostrar a mim, de mostrar a você, de que nós devemos continuar pedindo aquilo que a gente está pedindo. Há muito tempo, um ano, dois anos, três anos, dez anos. Quanto tempo faz que você está pedindo ao Senhor? Faz muito tempo, Deus está dizendo assim, olha, continue, insista, persista. Todos nós temos algo que nós queremos muito. Eu tenho os meus pedidos, você tem os teus. E Jesus, ele nos mostra aqui nesta parábola, mostrando esse juiz e essa viúva, para nos ensinar. Porque Jesus, ele tinha prazer em ensinar aquele povo. Como ele tem prazer em continuar nos ensinando e por isso eu preciso estar aqui firmada nessa palavra. Porque eu falei no início do programa, e vou falar novamente aqui. Eu não sei se por desconhecimento da palavra ou por falta de fé. Uma vez eu vi uma cristã dizer assim, olha, eu não peço. Eu tentei a vergonha de pedir as coisas a Deus, porque eu já me sinto tão abençoado por Deus. Mas só que, eu entendo, talvez, a humildade da pessoa, né? Mas eu olho aqui pra palavra de Deus, não vejo a palavra de Deus me impedindo de pedir. Pelo contrário, Jesus está aqui estimulando você a pedir, entende? Você se sente muito abençoado por Deus, eu me sinto. Mas eu continuo pedindo, porque tem muita coisa ainda que eu quero que Deus faça na minha vida, pela minha família. Eu continuo pedindo a Deus muitas bênçãos. Eu continuo pedindo a Deus abertura de portas. Eu continuo pedindo a Deus fortalecimento. Eu continuo pedindo a Deus coisas espirituais, dons. Eu continuo pedindo a Deus para que Ele abençoe a minha família, para que Ele livre as minhas filhas do mal. Ah, eu tenho tanta coisa a pedir a Deus. E tem horas que eu anoto tudo que eu estou pedindo para eu me lembrar do que eu pedi, do que Deus fez. E é isso que Deus está dizendo a você nessa manhã. Filha amada, não tenha vergonha de pedir. Não ache que eu fico entediado com os teus pedidos repetitivos. Na hora certa eu me levantarei, diz o Senhor. No momento oportuno eu me levantarei para agir pela tua causa, diz o Senhor. No dia marcado, no momento oportuno o Senhor fará. O que é que você está precisando, amada? Você está precisando de salvação na sua casa? Você está precisando de libertação para um filho, um marido? Um tio, uma tia, uma avó, uma avó, o que é que seja? Está precisando de uma cura divina? É tempo de pedir a Deus. E Deus está dizendo, persevere. Não desfaleça em oração. Ele já começa dizendo assim, olha, deixa eu contar uma história para você. E eu quero contar essa história para que você saiba que você não pode esmorecer na oração. Você não pode desistir daquilo que você almeja. A gente deve buscar a solução das nossas causas justas nos pés do Senhor. Essa viúva, ela é você, amada. Ela é você, meu amado. E a Bíblia nos diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 9 e 10. Pedi dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abris-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que bate, a porta se abrirá. Você confia nessa palavra? Eu estou mostrando a você aqui duas passagens que nos encorajam a orar. Que nos encorajam também a continuar orando e não apenas a orar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu aprendo no dia de hoje com essa história, é que Deus, Ele ouve as orações. Mas nem sempre Ele faz o que eu estou pedindo exatamente. E eu chamo a tua atenção aqui para falar com você. Para dizer a você que Deus ouve as orações. Mas Ele nem sempre faz o que eu estou pedindo. Ele faz o que é correto. Você está entendendo que tem um tempo aqui? Tem um tempo, tem um processo. E que Deus, muitas vezes, Ele não nos entrega algumas coisas para que nós atravessemos esse processo. E nesse processo nós sejamos moldados por Ele? Mesmo que aquilo não seja a vontade de Deus? A gente deve continuar pedindo. A não ser que você saiba. Se você saiba que aquilo não é a vontade de Deus, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Eu estou falando que a gente deve pedir ao Senhor. Ainda que lá na frente a vontade de Deus seja a outra. Porque nesse processo aqui, nesse processo, Deus vai moldando. Ele vai trabalhando as nossas emoções. Ele vai trabalhando os nossos pensamentos. Você está entendendo aí que você está pedindo a Deus isso? Mas ou Ele vai abrir a porta e vai dar o que você está pedindo. Ou Ele vai trabalhar no teu coração. Ou Ele vai trabalhar na tua mente. E Ele vai tirar o desejo de pedir. Ele vai mostrar. Ele vai fazer de alguma forma. De uma forma que você nem entende. E às vezes você nem imagina. Mas como um bom oleiro. Um oleiro habilidoso. Ele vai moldando você nesse processo. Ele vai moldando o teu caráter. Ele vai moldando os teus desejos. Ele vai moldando as tuas emoções. Entenda? Para quando a porta se abrir. Você diz assim. Ah, a porta vai se abrir. Mas nem sempre lá na porta vai ter aquilo que você pediu. Mas a porta se abriu. Você não queria que a porta se abrisse? Só que Deus pode dizer. Olha minha filha, a porta se abriu. Mas não é exatamente como você pediu. Mas é melhor. Deus está dizendo a você hoje. Não é exatamente como você pediu. Ou está pedindo. Mas é muito melhor. Você pode não entender. Você pode até questionar a Deus. Por que não foi da forma que você pediu. Por que não foi do jeito que você quis. Mas eu posso te afirmar e te garantir que é muito melhor. Porque os planos. Os pensamentos de Deus. São maiores. São melhores. São mais profundos. Do que os seus. Orar. Aleluia. 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 Orar sempre. E não esmorecer. Não desfalecer. Não desistir. Se você não ora. Deus não trabalha. Se você não ora. Você não entende as coisas sobrenaturais. Se você não ora. Se você não pede. Se você não está na presença. Você não tem visão espiritual. Você não tem entendimento espiritual. Para absorver aquilo que Deus determinou. Entende? Deus faz o que é correto. Deus faz o que é correto. E eu quero que você diga assim nesta manhã. Deus pode fazer bem melhor do que eu pedi. Aleluia. Deus pode fazer bem melhor do que eu estou pedindo. Amado, amada do Senhor. Se você puder acertar no Facebook. Escreve isso agora. Deus pode fazer bem melhor do que eu estou pedindo. Deus pode fazer bem melhor do que eu estou pedindo. Eu quero que você repita hoje. Se você estiver aí no rádio. Para você não ficar pensando. Só que Deus vai fazer do jeito que você quer. Do jeito que você determinou. Não. Deus pode fazer bem melhor do que você está pedindo. Hoje eu olho para a minha vida e eu digo. Meu Deus. Ainda bem que o Senhor não fez aquilo, aquilo e aquilo. Ainda bem que o Senhor não fez daquele jeito. Ainda bem que o Senhor não me ouviu naquele dia que eu te pedi assim, assim, assim. Aleluia. Aleluia. Pode ter certeza que lá na frente você também vai dizer o mesmo. O importante é que você confia e entregue nas mãos do Senhor. Deus, Ele ouve a minha oração, Ele ouve a tua oração e Ele faz o que é correto. E não exatamente o que você está pedindo. Deus, o justo juiz, Ele julgará a tua causa. Ele sabe do que você precisa. Peça ao Senhor. Peça a Deus que te abençoe. Peça a Deus que guarde a tua família. Peça a Deus por libertação. Rosana, Deus pode fazer bem melhor do que você está pedindo. Maísa Tavares, Deus pode fazer bem melhor do que você está pedindo. A Marlene está dizendo aqui, Deus pode fazer bem melhor do que eu estou pedindo. Isso é verdade. Que o seu coração esteja disposto. Que o seu coração seja como um terreno fértil. Para aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E entender que ainda que não seja a tua vontade, é bem melhor do que o que você está pedindo. É bem melhor para você. É bem melhor para a tua família. É bem melhor para todo mundo. É isso que Deus manda te dizer no dia de hoje. É isso que Deus quer que você guarde para você. Para que você não venha se frustrar. Para que você não venha ficar incomodado lá na frente, dizendo, Senhor, eu pedi tanto e não aconteceu. Que você confie e diga assim, é bem melhor, foi bem melhor do que eu pedi. Porque eu confio no meu Pai. Você confia no seu Pai? Você confia no Deus que você serve? Entenda. Que nem sempre a vontade de Deus será a sua vontade. Mas continue pedindo. Porque enquanto você pede, Ele prepara o teu coração para receber. Se foi do jeito que você pediu, glória a Deus. Mas se não for, glória a Deus também. O teu coração estará preparado. O juiz vai julgar a tua causa. Aleluia. O juiz vai julgar a tua causa. E o juiz julga com justiça. E que você lá esteja preparado para receber aquilo que o Senhor Deus tem para você. Amém? Nove horas mais cinco minutinhos na sua nova de paz. Quero convidar você para orar, para falarmos com Deus. Convidar você para se puder dobrar os seus joelhos nessa manhã. Vamos conversar com o Senhor do Universo. Aleluia. É importante você separar todos os dias um momento com Deus. Se você nunca orou comigo, eu quero convidar você para orar hoje. Para estar falando com Deus hoje. Todos os dias, nesse horário, nove dez, nove cinco. Ou às vezes passamos um pouquinho. Nós falamos com o Senhor Jesus. E amado, amada. Nós precisamos exercitar a nossa amizade com Deus. Nós precisamos. Porque Deus, Ele quer ser o nosso amigo. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Me ouve. Isso aqui é uma realidade bíblica. O Deus Todo-Poderoso, Ele anseia ser o nosso amigo. Lá no Jardim do Éden, olha, foi isso que Deus planejou para o ser humano. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles desfrutavam de uma amizade íntima com Deus. Não precisava de ritual, de cerimônia. Foi Deus quem criou assim. Ele queria sim. Ele queria que o homem chegasse diante dEle o tempo todo para conversar com Ele. Aquele relacionamento amoroso, carinhoso, sincero, limpo. A presença de Deus ali, um relacionamento ideal. Nós fomos feitos para isso, viu? Você foi feito para isso. Nós fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Infelizmente, por conta do pecado, esse relacionamento foi perdido. Mas Deus está dizendo assim, o meu interesse, meu filho, minha filha Clarissa, minha filha Andréia, Regiane, ô meu filho José, meu filho Antônio, o meu desejo, eu, sendo Deus, é restaurar esse relacionamento com você. É resgatar esse relacionamento com você. E aí